Meus amigos, então vamos falar sobre técnico, técnico possível no São Paulo, quero trazer atualizações pra vocês de nomes como de Crespo, Bielsa, o nome do próprio Marcelo Galhardo, porque não quero falar também de Voivoda e alguns jogadores do São Paulo, além do mercado, vai ser um vídeo bem interessante, convido você então a deixar o like pra dar aquela moral e se inscrever aqui no canal que você me ajuda muito, você é muito bem-vindo, muito bem-vindo e compartilha esse vídeo, vai no botão compartilhar e compartilha, espalhe esse vídeo por aí para os São Paulinos que você dá essa força, beleza? Gente, pra lembrar também que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, pra mim, não tem pra ninguém, melhor aplicativo de futebol que existe, melhor aplicativo que você vai conhecer também, ele é um aplicativo completasso de futebol, onde você tica ali o São Paulo, por exemplo, que em tese é o seu time de coração, né, se está por aqui, e aí você fica recebendo notícias atualizadas do São Paulo o tempo inteiro, tudo que acontece no São Paulo, no nosso tricolor, você é atualizado ali, e assim que acontece, assiste aos jogos, acompanha os jogos ali em tempo real e você depois tem o vídeo dos melhores momentos, dos highlights em Full HD, muito top, e aí você quer assistir a Bundesliga, que está indo bem, já começou, já voltou, você assiste aos jogos de maneira gratuita, cara, a Bundesliga de graça, tá bom ou não? Não, assiste ao campeonato alemão, assiste, assiste lá pelo seu telefone, seu computador, você assiste de graça, não tem notícia melhor, quer acompanhar Champions League, os mercados mais importantes, ou os jogos mais importantes do mundo? Você acompanha pelo OneFootball, é da hora ou não é? Link na descrição e o primeiro comentário fixado você só tica, só clica lá, você já instala o OneFootball, dá uma moral pro aplicativo que é topzaço, dá uma moral pra mim, dá uma moral pro canal e dá uma força. Tamo junto, tontão, valeu OneFootball, grande abraço. Gente, só pra atualizar, vou começar pelo Bielsa aqui, tá, pra vocês, o Bielsa, ele estava praticamente fechado com o Santos em termos de palavra, só que aí o Santos mesmo resolveu tirar o pé, dá uma recolhida, porque o Bielsa, ele ia custar pro Santos aproximadamente 5 milhões de euros por ano, o que dá em torno ali de 25 milhões de reais. Se você dividir isso por 12, mais de 2 milhões por mês, então é carésimo, e ele quer um investimento de 150 milhões por ano pra jogadores. Então assim, muita gente me pergunta sobre o Bielsa, Juba, e o Bielsa tá desempregado? É, vai ter que continuar, pelo menos pelo São Paulo vai ter que continuar, porque não dá pra trazer um cara desse aí, é muito caro, é muito pesado de nós pensarmos no Bielsa, não tem nem possibilidade de fazer qualquer negócio com o cara. Mas, antes de ir esquecendo o Bielsa de uma vez por todas, o Crespo é o nome que está mais cotado para assumir o River Plate numa saída do Marcelo Gagliardo. Então o Marcelo Gagliardo já é, são falas contadas, já tá casadinho ali que ele vai sair do River Plate. E o Crespo, que foi um técnico demitido recentemente pelo São Paulo, que fez uma certa história no São Paulo, porque ele foi campeão paulista pelo São Paulo, e um cara de muita simpatia, né gente? Um cara que todo mundo, gostando do trabalho ou não, do Crespo todo mundo gosta. E ele é um dos mais cotados para assumir o River Plate. Muito São Paulino até hoje, pede a volta do Crespo, principalmente quando o Rogério Senna dá aquelas cambaleadas dele. E o Crespo, ele, sabe, sempre demonstrando um carinho enorme pelo São Paulo em suas redes sociais. É muito bacana ele ver o que o Crespo tem feito ali nos bastidores, declarando sempre um carinho, um amor até pelo São Paulo Futebol Clube. Deixou um legado bem bacana, porque o São Paulo vinha de uma escassez de títulos inacreditável. Então tivemos o título em 2012, que foi com o Ney Franco, sabe, 2012. Nem conta mais, esquecemos, as brumas do tempo se passaram aí e entraram no meio. E o São Paulo depois, em 2021, foi ser campeão paulista com o Crespo, já em 2022. Um ano sem títulos, um ano calamitoso, um ano horroroso. Para ser sincero, ah, disputamos duas finais. Não teve nada, teve um horroroso, um ano horroroso, um ano de desencontros, um ano de maluquices. E o Crespo agora podendo fechar com o River Plate. O River Plate, novamente, com uma proposta arrojada de propor futebol, o que seria uma coisa bem interessante. E muitos São Paulinos torceriam pelo Hernan Crespo, pelo seu sucesso, do seu futuro no River Plate. Porque é um cara que merece muito apoio do torcedor São Paulino. Só para lembrar um pouco do que o Rogério Senna tem feito pelo São Paulo. Só para vocês lembrarem. Lembra aí, e depois eu quero que você comente comigo. Você está aqui comigo no vídeo até agora? Comente se você achou um absurdo ou não a substituição do Moreira no último jogo. Só que é muito importante para falarmos um pouquinho do Rogério, para entrarmos no assunto do Voivoda, que acho que é o ponto alto desse vídeo aqui. Perdão, o ponto galhardo é o ponto alto, mas também do Voivoda. O Rogério Senna, no último jogo contra o Curitiba, o melhor em campo, talvez um dos melhores, foi o Moreira. Menino da base, do São Paulo, português e tal. Quando o São Paulo encarga o Juventude, o São Paulo está numa dificuldade enorme de fazer gols. O São Paulo não está conseguindo encontrar o caminho do gol. Eis que o Moreira, improvisado no lugar ali, talvez do Alisson, mas não dá para saber porque joga muito pela lateral mesmo. O Rafinha virando um zagueiro e o Moreira um ala. O Moreira, no finalzinho do primeiro tempo, ele dá um cruzamento para o Reinaldo e sai um gol de cabeça do Reinaldo, ficando 1x0 no jogo. Isso, eu acho, eu não lembro, mas acho que foi lá pelo minuto 40 do primeiro tempo. 35-40. No segundo tempo, o Rogério volta com apenas uma substituição, que foi a do Moreira. Então, muito São Paulino falou, tá vendo, se o Moreira joga bem o terceiro jogo seguido, nunca mais ele pisa no campo com o Rogério Senna. E como tirar isso da realidade? Como discordar de um comentário desse? O cara foi o melhor em campo contra o Curitiba. Deu a assistência contra o Juventude e foi substituído no intervalo. Logo após, dará assistência a coisa que o Rogério Senna já fez com o Patrick. Ah, mas tinha cartão. Interessa-te ter um cartão? Importa em algo ter um cartão? Meus amigos, então o Rogério Senna tem feito dessas daí, né? Ele fez a mesma coisa com o Patrick e agora tá fazendo com o Moreira. Não importa o quanto vai jogar, importa que seja banco, importa que fique fora. E dará assistência, aparentemente, não quer dizer nada para o Rogério que inexplicavelmente colocou o Galopo no lugar do Moreira, o Moreira que tinha acabado de dará assistência. Comendem mesmo comigo isso aqui, eu quero saber muito a opinião de vocês sobre essa troca do Moreira, não tem lógica. Eu fiz um vídeo aqui falando do Fábio Carilli e muita gente concordou e muita gente discordou bastante do Carilli no São Paulo. Bom, tudo que eu falei do Carilli era pro São Paulo ter um jogo um pouco mais tranquilo, um jogo mais casinha fechada. Ah, mas é morrer tranca! Tudo bem, mas é uma casinha fechada. Ninguém discute que é uma casinha fechada. O técnico Voivoda não é essa casinha fechada, mas é um cara que tá se mostrando bastante inteligente, bastante inteligente no Fortaleza. E o Rogério Seri também foi bastante inteligente no Fortaleza. Portanto, eu tenho minhas ressalvas com o Voivoda até ouvir em outro time. Porque só pelo que eu vi no Fortaleza é a mesma coisa que eu vi do Rogério. O Voivoda, então, despertou interesse do Corinthians. Então, muito São Paulino que tá querendo o Voivoda no São Paulo, o Voivoda está renovado, com o Fortaleza renovado, né? E o Corinthians, ele tá querendo agora o Voivoda de qualquer maneira, caso ele perca o seu técnico atual, o Vitor Pereira. Se o Voivoda for para o Corinthians, nós vamos ter um parâmetro exato do que esperar. E eu digo pra vocês aqui, acho ainda que o Rogério Seri não é técnico para o São Paulo, e acho que o nome da vez teria que ser o Marcelo Galhardo. E eu quero falar sobre o Marcelo Galhardo. Antes disso, o Arboleda já está treinando em campo, tá? Bem interessante lembrar do Arboleda voltando para o São Paulo. Um ano jogado fora, mas o Arboleda para o ano que vem estará pronto. A mesma coisa o Nicão. Está treinando com o pessoal, reclamou de uma nova dorzinha no mesmo lugar da sua lesão, mas está treinando com o Eleico. Então, o Arboleda e Nicão serão reforços, sim, para o ano que vem. Além disso, Luan está praticamente pronto para voltar. No último jogo, Luan, volante, já demonstrou muito mais força física, muito mais velocidade, muito mais ambientado com os gramados do que na outra vez que voltou. Da outra vez, parecia muito acima do peso, parecia muito lento mesmo, sem tempo de bola. No último jogo, já não demonstrou nada disso. Então, é importante que o Luan volte e o Gabriel Neves, uma vez que o Pablo Maia, que também desperta amor e ódio muitas vezes, também é um jogador que está para sair do São Paulo. Então, vamos analisar o time do São Paulo contando com o Luan e com o Gabriel Neves, e muito menos com o Andrés Colorado e com o Pablo Maia. O técnico Marcelo Galhardo, ele saiu do River Plate, né? Ele está lá ainda, mas no ano que vem ele não estará mais. O futebol está para acabar agora, entra a Copa do Mundo, férias, e depois volta para as contratações e pré-temporada. O Galhardo seria, sim, um investimento muito maior do que um Voivoda, do que um Carilli, seria um investimento maior do que o do Rogério Ceni, que ganha na casa ali do 1 milhão com a comissão técnica e tal. Então, se você analisar, pagar o dobro para o Galhardo, você fala, nossa, 2 milhões não vai dar, 2 milhões é muita grana por mês e tal. Pode até ser. Vamos pensar o seguinte, se o São Paulo conseguir, conseguir não, mas mandar o Rogério Ceni embora, e o Éder já tem 1 milhão e 700 por mês. Manda só o Rafinha embora, ou não renova com o Rafinha, já tem os 2 milhões de respiro. E aí eu te pergunto, o São Paulo precisa economizar, isso é fato, mas eu te pergunto, colocando esse dinheiro do Rogério, Éder e Rafinha para pagar um cara igual o Marcelo Galhardo, será que não seria um investimento absolutamente plausível e pertinente? O Galhardo, ele é um técnico diferente do Carilli, diferente do Tite no começo, o Mano Menezes agora, do Felipão, desse próprio Abel Ferreira do Palmeiras, o Galhardo não é somente um técnico reativo, ele sabe fazer, mas o Galhardo, ele me parece muito mais um técnico de transição rápida. A bola, sabe aquele tic-tac do Diniz e do próprio Rogério Ceni? A bola, ela é passada com muita velocidade para os caras, muita velocidade. Lembrando, calma, calma, não estou comparando ninguém aqui não, não é comparação, mas me lembra um pouco do estilão do Tele Santana, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, ele é igual o Tele, não, mas o jeitão, passa pelo Ronaldão, puxa para o Valber, joga no Tony Cereza, já vai o lançamento para o Palinha, que vai outro lançamento para o Miller, sabe, que liga no Cafu do outro lado, já volta de novo, rai e apareceu o gol. Sabe aquela transição que também é um tic-tac? Mas é um tic-tac de cada passe com 20, 30 metros em cada passe, e chega no gol o adversário, eu sei que o adversário perceba o que aconteceu, o adversário não percebe qual caminhão que o atropelou. Quando o Marcelo Gallardo está no auge, quando ele está muito bem, ele me parece um técnico de transição de bola muito rápida, um técnico que pensa futebol com jogadores inteligentes, como por exemplo o Delacruz, como por exemplo o que está no Atlético Mineiro lá, que podia vir para o São Paulo ainda, o Nátio Fernandes. Então são times que contam com jogadores inteligentes, e não somente com Nestores da vida, Alisson, caras assim que fazem o meio campo do São Paulo de uma maneira inexplicável. O Rogério Cere acabou o ano inteiro jogando com Igor Gomes, Nestor, Alisson na meia, sabe, e não tem nenhum raciocínio, não tem pensamento desses meias do São Paulo. Tinha que ter jogadores de mais qualidade, e não é falta de grana, tá aí o Patrick, o Nicão, o André Anderson, que penaram para jogar nesse time como o Rigoni, o Benito, penaram, e não conseguiram. Então, se você pensar no Marcelo Gallardo agora como um investimento, mandando muita gente embora, é um investimento irrisório. Ah, dois milhões é irrisório? Sim, é irrisório se você parar de jogar dinheiro fora, com nomes como o de, talvez, Rogério Ceni, nomes como o de Rafinha, nomes como o de Éder, nomes como um monte que estão para ir embora do São Paulo, caras que têm a certeza que serão improdutivos no São Paulo, mas que ficam lá, ajudando o investiário, como é o caso do Rafinha, um cara muito bom de grupo, como é o caso do Éder, o Pablo, que o Rogério Ceni praticamente forçou a sua renovação inexplicávelmente, dá para trazer. Dá. Vamos para cima, São Paulo, vamos ter coragem. Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!